Segundo informações do portal Globosport.com, Bruno Spindle e Marcos Brás viajarão a Madrid para se reunirem com o lateral esquerdo Felipe Luiz na próxima quarta-feira dia 17 ou quinta-feira dia 18 para chegarem a uma decisão final sobre a vinda do jogador ao Flamengo. A Ponte Preta anunciou na tarde desta segunda-feira dia 15 de julho a contratação por empréstimo do jovem atacante Bill. De 20 anos, o jogador é uma das promessas do Flamengo e defenderá time paulista, até o fim do Paulistão 2020. Após destaque na Copa São Paulo de 2018, Bill foi promovido aos profissionais em março e estreou contra o Vasco, na decisão da Taça Rio. Seu contrato com o Flamengo vai até o fim de 2021. Salve galera, se não for inscrito no canal se inscreva, aciona o sino das notificações para receber todos os vídeos do canal, deixa o seu gostei para fortalecer o canal e compartilhar com os amigos. Saudações rubro-negras. A Ponte Preta